Criado pelo psicólogo norte-americano Daniel Goleman, o termo inteligência emocional tem sido cada vez mais abordado nas palestras em empresas, conferências a respeito do autoconhecimento e debates, principalmente sobre maturidade ao lidar com os problemas do dia a dia. Quem possui essa inteligência emocional consegue identificar as suas emoções com mais facilidade, assim consegue controlar melhor as suas emoções, tem um bom convívio social e constantemente faz autoavaliação sobre suas atitudes e pensamentos. Para entender melhor o que é inteligência emocional, eu converso hoje com a psicóloga Carla Campos. Então, não saia daí, pois o Mente Aberta já está no ar. E antes de falar sobre inteligência emocional, quero convidar você a interagir com a gente, não somente assistindo o nosso programa, mas mandando mensagens para a nossa produção, para a nossa equipe aqui. Então, você pode mandar para o e-mail menteaberta.redesuper.com.br a sua sugestão, o seu comentário, ou se você usa o Twitter, você manda um Twitter para arroba pgmmenteaberta. Mande a sua sugestão, a sua pergunta, que nós vamos com certeza ler e vamos usar todas as suas sugestões, ok? E nós vamos hoje aprender muito, porque vamos começar com a psicóloga Carla Campos, sempre nos ajudando aqui, né Carla, nos programas Mente Aberta. Muito prazer. E hoje, um tema muito bom, né? Muito bom, né? Porque diz respeito à vida de cada um de nós. Conhecermos as nossas inteligências, não somente a inteligência de QI mesmo, a medição de qual que é o nível de coeficiente, né? Mas o coeficiente emocional. QE ou QE? QI, QE. O Carla, era engraçado isso, né? Eu já conversei com você em outros momentos, né? Que eu sempre gostei muito de psicologia, até que eu tinha até o desejo de cursar psicologia, dada a grandiosidade dessa ciência. E eu sou de uma época em que esse termo QE ou... QI, QE. QE. Eu sou da época do QI só. Só do QI. Que você fazia a medição de QI, falava que a pessoa tinha um QI alto, ou se tinha um QI baixo. Sempre tinha aquela coisa da capacidade cognitiva. A partir de quando começou essa história de ter um custo coeficiente emocional? Tem 100 anos só que o QE começou. 100 anos? É. Então, assim, é uma coisa muito nova. Os estudos começaram em 100 anos, né? Então tem muita coisa sendo vista hoje, sendo aplicada, sendo avaliada no dia a dia da pessoa. Por quê? Essa análise que é feita de como eu lido com os conflitos. É. Como eu lido com as minhas emoções. Eu, adulto, eu tenho que saber lidar com todo esse contexto. Ele engloba geralmente três áreas. Que é a cognitiva, a volitiva e a nossa área de lidar mesmo com essas situações do dia a dia, com o cotidiano, com as pessoas, o comportamento. Com o inesperado também. Com o inesperado, né? Então isso é muito importante a pessoa saber lidar. O que é a área volitiva, por exemplo? Eu saber lidar com essas dificuldades de... Como é que eu falo? Ela tem a emoção, ela tem a emoção, o sentimento, ela tem que saber lidar com qual que está sendo as dificuldades que eu tenho de relacionamento com o outro. A cognição engloba muito os pensamentos, as emoções, os sentimentos, a vontade, o juízo crítico. Então isso tudo entra no coeficiente emocional. Agora quando a gente faz essa questão do coeficiente emocional, isso é valorizado no mundo corporativo, nas empresas? As empresas consideram isso? Muito. Por quê? Como é que é meu vínculo relacional? Como eu lido com o outro? Eu tenho que saber lidar e ler as minhas emoções, mas eu tenho que saber e perceber qual que é a linguagem não falada do outro. Se eu não sei, não conheço, não identifico qual estão sendo os meus índices de emoção, uma raiva, por exemplo, uma angústia, uma ira, uma intolerância. Se eu não sei a intensidade que isso vai alcançando, vamos colocar, por exemplo, um colega de trabalho. Aquela pessoa me irrita em 100%. Ela tem que saber ver e saber medir quando que está sendo aumentado esse coeficiente de raiva com o outro. Tem que sair de cena, na hora que eu não dou conta, na hora que eu não vou conseguir responder com equilíbrio, saia de cena. A pessoa tem que saber qualificar a intensidade de emoção que eu tenho para com o outro. Então as pessoas não dando conta disso, às vezes elas perdem emprego, simplesmente porque explodem. Falam coisas que não deveriam ter falado, fazem coisas que não deveriam ter feito. Tem dias de fúria. Isso, é. E isso dentro de um contexto onde esse nível de coesão, esse nível de empatia, esse nível de partilhar, de dividir empresarial, não funciona. A pessoa pode ser um gênio, mas não sabe lidar com o outro. Pois é, mas até que ponto a inteligência emocional interfere na inteligência cognitiva, que é o nome? É, a outra é a inteligência cognitiva. É, porque é um cérebro, dois cérebros, o cérebro racional e o cérebro cognitivo. Um cérebro que lida com emoção, um cérebro que lida com... Só tem que... não são dois cérebros distintos. Duas partes distintas. Elas são conectadas. E só tem que... o que acontece? Vamos para um exemplo, Cássio. Uma pessoa, por exemplo, que está com 100% de raiva, o que ela está usando do cérebro inteligente, cognitivo? O que ela está usando do astrofínio lógico? O que ela usa de um bom senso? O que ela usa de coerência? Nada. Se eu estou 100% com raiva, então é aquele nível que vai subindo. E a pessoa, ela tem que saber fazer essa leitura. E isso tem que ser com o filho, tem que ser com o colega de trabalho, tem que ser no trânsito, tem que ser nos relacionamentos e nos vínculos. Você falou do trânsito, eu lembrei da minha época, não sei quantos telespectadores viram aquele desenho animado da Disney, do Pateta no trânsito, lembra de um desenho animado? Que o Pateta ia ser o motorista clássico lá e o Pateta saiu de casa todo feliz, ia dirigir o seu carro, de repente ele entrava no fluxo do trânsito e o Pateta ia se transformando, né? E ficando nervoso. Parece que algumas situações do dia a dia conseguem tirar o pior das pessoas, né? Sim, sim. Porque essa emoção, né? Que é uma parte da nossa parte emocional, que é a emoção, ela envolve sentimentos, ela envolve muitas sensações, inclusive, que estão ligadas ao quê? É um histórico de vida. Sensação, se eu sinto algo agora, é aquilo que nós falamos em até outros programas. Eu volto à experiência que eu tenho registrada nas minhas crenças centrais sobre aquela sensação de alguém me afrontando, por exemplo. Estou dirigindo e como que eu percebo essa proximidade do outro que está vindo de uma forma agressiva para cima de mim ou me fechou? Então, assim, ela está me desafontando, ela está dizendo que eu não valho nada, ela está me desafiando. E isso é uma crença minha. E vem assim rápido. Em milésimos de segundo. Essa crença vem, que é um pensamento, que vem de uma crença central, vem o pensamento que junta com a emoção do momento e dá aquele efeito bombástico. A pessoa, ela tem que saber que essa emoção e essa sensação não está dizendo só aquela cena, está dizendo todo um contexto de vida histórico. Se ela não sabe conter isso naquele momento e se ela não traz um pensamento racional para intervir nessa emoção, ela perde o controle. Mas se ela vê, peraí, o que é aquele carro? É uma pessoa, ele é irresponsável, ele é imprudente, uma pessoa totalmente, totalmente, não dá para dirigir, ele não sabe o que ele fez. Tá, então não é comigo, é com ele. Eu dou conta de abaixar a minha qualidade, a quantidade de emoção de raiva, por exemplo. Agora, se eu não tenho isso, eu simplesmente, aquilo que ele estava errado, eu também passo a explicar. Até que ponto isso que você está propondo, isso que você está explicando, tem a ver, por exemplo, com aquele texto da Bíblia, tão claro com a orientação que diz irai-vos e não pequeis. Não pequeis. Não se põe o sol sobre a sua ira. Exato. E isso é tão sério, porque o quê? Olha para você ver, a Bíblia é a nossa ciência primeira, né? Ela nos ensina que aquilo que aconteceu no dia, eu tenho que segurar, eu tenho que sustentar, eu tenho que ter domínio próprio sobre o meu contexto emocional, não ir para a cama com aquilo, porque se eu for dormir com aquela informação, o meu cérebro vai arquivar aquela memória no inconsciente. Fica no HD lá. No HD de longo prazo, que vai juntar-se a outras informações negativas que eu tenho com relação a um contexto histórico de raiva, por exemplo. E aí o que acontece? Eu acabo pecando, porque eu vou acumular feridas, dores, pensamentos, sensações, percepções e vou deixar no meu arquivo morto sem resolver. É jogar sujeira para debaixo do tapete. É. E a sujeira eu tenho que limpar ela no dia. Mas como se limpa essa sujeira? Como você não acumula ira? Não vos conformeis com esse cérebro, mas transformais pela renovação da tua mente para você experimentar a boa, perfeita e agradar a vontade de Deus. Com a mão nos dois. Todas as coisas que acontecem comigo no meu dia, eu tenho que resolver no meu dia. Perfeito. E eu tenho que pensar sobre ela. Eu tenho que agir de forma coerente, eu tenho que conversar, eu tenho que remoer aquilo. Quando a gente falou da outra vez, incalcutar na mente do filho é falar, 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 até ele entender. Perfeito. E quando nós estamos adultos, nós temos que falar conosco, falar conosco, conversar conosco, questionarmos até nós entendermos. Então... Se eu não dou conta, eu volto para você. Cássio, peraí, o que era isso que você quis falar? O que você quis dizer com aquilo? Qual que é a intenção de você ter me fechado no trânsito? Porque você é uma pessoa que eu conheço, né? Eu posso então dizer, Carla, que a inteligência emocional acaba sendo um sinal de espiritualidade. Uma pessoa que tem uma espiritualidade bem resolvida, que está bem com Deus, ela aprende a controlar suas emoções. Aprende, isso, é legal. Aprender é uma coisa, colocar em prática é outra. Ah, sim. Eu posso aprender com o meu cérebro cognitivo, eu posso aprender com o meu lado inteligente, meu lado racional, meu lado lógico, que aprende as coisas, sabe, até decora, até decora. Mas será que eu estou conseguindo colocar aquilo no meu dia a dia? Porque muitas vezes as pessoas vestem de uma santidade, aprendem muita coisa, mas na prática não funciona. Não, mas aí você está querendo demais. Aqui é uma coisa, lá em casa é outra. Não é por aí. Eu tenho que ser aquilo que eu estou aprendendo e começar a aplicar no meu dia a dia. Se julgássemos a nós mesmos, nós não receberíamos castigo. Se julgássemos a nós mesmos, nós estaríamos, inclusive, nem precisando ser julgado por ninguém, porque nós iríamos avaliar, iríamos questionar os nossos comportamentos. Existe um, dentro da terapia cognitivo comportamental, um reloginho, que a gente chama de relógio das emoções, que é como se fosse um relógio que está aqui. A emoção, a emoção gera um pensamento, esse pensamento vai gerar um comportamento, esse comportamento vai te levar a influenciar como você vai estar no ambiente, esse ambiente vai acabar desaguando no seu físico, no seu corporal. Você pode até adoecer. Exatamente. E em cada ação que você faz. Então, o que eu sinto, o que eu penso, eu sinto, eu comporto, o ambiente é refletido e eu acabo passando isso para o meu físico em milésimos de segundos. Então, eu tenho que saber o que eu estou sentindo. O que, às vezes, as pessoas fazem? Ela acumula lixo de raiva, de indignação, de angústia, de decepção, de ansiedade dentro dela. E joga isso para o dia seguinte. E no dia seguinte, de novo, e de novo, e de novo. Vai adoecer. Mas isso vai gerar o que? Amargura, rancor, ressentimento. Câncer. É mesmo. Coração parando. Vai gerar doenças de fígado. Vai gerar muita doença de pele. Vai gerar uma pessoa amarga. Vai gerar desesperança. Vai gerar dor. Vai gerar depressão. Ih, se eu for num dia. Muitas doenças. Muita coisa. Agora, Carla, o termo inteligência emocional, segundo a nossa equipe que pesquisou, ele é do... Do Goleman. É, do Daniel Goleman. É, de 1990, alguma coisa assim. Agora, antes, como é que eram as pesquisas nessa área? Não se chamava inteligência emocional, mas tinha. Não, já tinha, né? Toda a psicologia sempre aplicou muito a essas emoções, né? Só tem que não colocar como um contexto de inteligência. Sendo que algo que eu tenho que utilizar, que eu tenho que... Por que que é inteligência emocional? Porque a emoção que todo mundo tem sempre, ela foi estudada. Mas até que ponto que eu tenho que usar uma capacidade cognitiva, de aprendizado, de transformação diária em minha vida, para que essa emoção, ela adquira um contexto de equilíbrio? Do quê? Do meu intelecto, que é o cérebro como um todo, do meu corpo e, inclusive, da minha inteligência. Então, é esse equilíbrio do todo, ele vem sendo estudado e até mesmo avaliado de uma forma tal, que o sujeito fala assim, cara, não adianta ser só inteligente. Sim, sim. Se você não tiver controle das suas emoções, você vai perder tudo o que você tem de melhor. Para falar em perder tudo o que você tem de melhor, você é especialista, você é psicóloga, especialista em psicologia do esporte. Sim. E é uma área que eu acho muito interessante. Na época que eu fiz a minha especialização em psicologia do esporte, foi em 1999, que eu já estou com quase 30 anos de psicologia, né? E, na época, inclusive, eu fiz junto com a FAM, que é a Federação Aquática Mineira, e a Universidade Federal de Minas Gerais, nós montamos uma escola de treinadores de natação. Ah, que interessante. Junto com a escola de, lá na faculdade da UFMG, na Escola de Educação Física. Educação Física. Por quê? Na época não existia o CREF, que é o Conselho Regional de Educação Física, só existia as federações e a faculdade. O aluno saía, ele virava professor e ia cada um para o seu esporte. E acabava que a psicologia, a ciência, muitas das necessidades, até fisiológicas mesmo, dos professores, eles não tinham. Então, nós voltamos a uma escola onde que tinha, qual que é o contexto, a necessidade de ter domínio sobre essas emoções na hora que você está praticando o esporte. Como que você tem que saber lidar com o outro que vem para esse esporte com várias necessidades e várias carências. Como você lida com uma torcida que está esperando de você uma expectativa muito grande de que você seja campeão. Como que você lida com a situação da pressão do seu próprio físico, que às vezes por alguma coisa ele não está tão bem assim, até dentro de um contexto emocional. E um professor e um treinador, ele tem que saber abordar muito bem essas características dentro de um atleta. E já você tinha conhecimento disso? Então, com isso montamos psicologia aplicada à natação, fisiologia do exercício e foi montando uma bateria de exercícios. O ano passado, eu acho que foi o ano passado, a Copa do Mundo foi em 2014. Foi, né? Um evento, alguns eventos muito interessantes ligados ao time da seleção brasileira, sobretudo o seu capitão, o Tiago, que ele gerou muito questionamento. Ele era o capitão e em alguns momentos, durante o campeonato, durante a Copa, o Tiago foi flagrado pelas câmeras chorando com uma descompensação muito evidente. E foram muitas as críticas ao Tiago porque se esperava dele uma postura mais equilibrada por ser o capitão. Como é que você avalia isso? Faltou inteligência emocional para o capitão da seleção, Tiago? A maturidade dentro da emoção, ela não diz respeito à idade. Pode ser que uma pessoa seja nova e tenha maturidade emocional, pode ser que uma pessoa seja de uma idade mais avançada e não a tenha. Só que o que acontece? Se eu tenho um bom relacionamento grupal, não significa que eu tenho um bom relacionamento com as minhas próprias emoções. Às vezes eu posso ter uma relação interpessoal, eu posso ter uma relação de otimismo, eu posso lidar bem com crises e situações, mas que seja externa a mim. Mas será que quando a coisa bate dentro de mim, como é que eu vejo e resolvo isso? Então a própria inteligência pessoal, ela tem que ser muito bem vista, até mesmo dentro dos cargos de liderança. Porque tem que ser avaliado vários contextos de ordem com essa pessoa. Vamos colocar, por exemplo, se você é um ótimo jogador, mas será que você é um ótimo líder para esses jogadores? Então uma coisa é eu gerenciar a mim, uma coisa é eu fazer a minha prática esportiva, outra coisa é eu gerenciar um grupo. E isso requer o quê? Uma pressão, até mesmo a capacidade que o sujeito tem de lidar bem com essa pressão que vem, a capacidade de resiliência. Ele toma uma pancada, ele dá conta de voltar rapidamente depois dessa pancada e ficar inteiro ou essa pancada deixa ele deformado? Então isso tudo tem que ser visto ao longo do prazo. As pessoas têm que ser, vamos dizer assim, avaliadas com o longo prazo. E será que ele teve tempo para isso? Será que ele, como líder, com uma pressão de uma Copa no próprio país, a pessoa tinha maturidade suficiente para isso? E com os próprios jogadores? A própria, o grupal. Um trabalho grupal, ele requer um equilíbrio emocional muito além do equilíbrio individual. Você, com certeza, viu o jogo, ou pelo menos, viu parte do jogo, porque muitos desistiram, né, quando começou, depois do terceiro, 3x0 aqui no Mineirão, pararam de ver. Saída pela direita, a emoção não dá para continuar aqui nesse jogo. Mas, por exemplo, 7x1, eu acho que acaba, e eu estou fazendo o link com a psicologia do esporte, porque é a sua especialização. O péssimo rendimento do time demonstrou um problema de inteligência emocional. Eu, praticamente, eu diria que foi a perda do jogo, foi exatamente por uma falta de equilíbrio emocional. Porque, na hora que, eles não estavam preparados para aquilo. Emocionalmente, fisicamente, talvez, estaticamente. Sim, sim, mas emocionalmente, não. Então, esse acompanhamento mesmo que esses jogadores tinham que ter tido dentro de uma Copa do Mundo, no próprio país, não é uma Copa do Mundo, em qualquer outro país. Eu tenho ali uma torcida, e vamos lá, venhamos e convenhamos. A torcida brasileira é a torcida, né? Então, uma pressão em cima que abala qualquer emocional. E se a pessoa não está preparada para isso, tem que ser avaliado, tem que ser esse próprio coeficiente, ele tem que ser visto. Ele tem que ser, vamos dizer assim, esmulsado, ele tem que ser treinado para ser isso. É até a questão do curso que nós vamos fazer ano que vem. Nós vamos estar trabalhando com a inteligência emocional para várias áreas. Áreas de negócios, áreas de família. Então, assim, tem um teste hoje, que é o Six Seconds, que faz essa medição. Ele não é um teste psicológico. Ele é uma avaliação para ver qual está sendo o nível da inteligência. Eu estou mostrando ali, Carla, o folder. Explica para a gente. É da Academia de Liderança. Academia de Liderança. O que é academia? A academia, ela trabalha com essa base de liderança, né? Ela é latino-americana. Eu vou abrir aqui para mostrar uma bela foto sua e do José. E nós vamos fazer um curso, minha e do José. Meu esposo, ele é coach, né? Ele trabalha, inclusive, com liderança há muitos anos. Ficou bonita a foto, hein? Inclusive, olha lá, está bonita na foto, não estou? Está bem na fita. Mas esse curso vai ser dado... Vai ser em fevereiro de 2016, lá no Ouro Minas. É um sábado inteiro. Vai ter a avaliação dessa análise pessoal do Six Seconds, de inteligência emocional. Essa avaliação, ela é feita... Por isso que a pessoa tem que fazer a inscrição com antecedência. Ela é mandada para os Estados Unidos, eles fazem a avaliação, eles devolvem. O José Campos, ele é coach, ele vai fazer uma devolutiva falando para você quais são os aspectos da sua inteligência emocional. Individual, para cada pessoa. Cada um deles vai ter essa avaliação e vai ter essa devolutiva. A devolutiva é o quê? É o próprio coach falando, você tem esse ponto far, com esse aqui você tem que aumentar, esse aqui é sua área de mais potência, você tem que trabalhar um pouco mais essa aqui, aqui, tá? Porque ela pode ser moldada, ela pode ser treinada, ela pode ser avaliada. Então, nós temos que conhecer, e é aquilo que nós falamos, tem muito pouco tempo. Quem que nos treinou para conhecer nossas emoções? Que escola que nos deu, inclusive, instruções para lidarmos com isso? Até identificar isso, Cássio, que é uma hora que é difícil. Até que ponto a igreja acaba ajudando ou atrapalhando a pessoa ter inteligência emocional? Porque muitas vezes as pessoas vão para as igrejas e acabam vivendo sob um terrorismo, porque tem muita igreja aí que trabalha sob a lógica do medo. Exato. Sob a lógica do terror. O próprio Cristo, tem hora que ele é colocado, inclusive, como aquele terrorista que se você não fizer tudo que ele manda, você vai arder no fogo do inferno para sempre. Então, o cara, você vira para ele, ou você aceita ele, você vai para o inferno. Então, o cara é ele. Mas aí que está, qual que é a consciência que o sujeito tem de quem é esse Cristo de verdade? Quem é Jesus de verdade? Então, às vezes, para atrair uma pessoa, ela trai com uma intenção errada. E depois, para moldar essa mente, para trabalhar essa pessoa, para ela enxergar. Porque quando Jesus entra em nós, ele traz um novo referencial. De quê? De qualidade de vida. Ele vem para que você melhore, para que você saia da sua prisão. Ele tira você do seu cativeiro. Ele quer tirar exatamente as prisões que foram colocadas ao longo da vida, pelos terroristas. Às vezes, um professor, um patrão, um chefe... Um pastor. Um pastor. Exatamente. E o que que às vezes a pessoa tem? Ela entra num outro contexto de maior prisão ainda. Então, Jesus está longe daquilo do que ele realmente veio fazer. Então, o entrar no contexto certo é uma ferramenta fantástica. Em compensação, entrou no errado é destruição total do sujeito. Porque aquilo que ele tinha de força e de poder, que estava além dele, que iria libertá-lo, começa a aprisioná-lo mais ainda. Então, muitas pessoas, infelizmente, hoje eu vejo na igreja atual, muitas pessoas sendo, inclusive, aprendendo muita coisa legal, mas aquilo é para você, tá? Para mim, a coisa não funciona porque a minha situação é mais complicada, o meu quadro é muito mais difícil. Nem Jesus consegue resolver. Eu já escutei isso várias vezes no consultório de crentes. Agora, Carla, a partir de quando a pessoa pode começar a desenvolver inteligência emocional? Criança, adolescente, já pode começar a dar sinais de que tem inteligência emocional? Bem pequenininho, a inteligência emocional tem que ser moldada, né? Hoje, inclusive, esses estudos, aplica-se nos Estados Unidos já, inteligência emocional com criança de 5, 6, 7 anos de idade. Já fazendo ela... Eu faço isso com minhas filhas. Sim. Na hora que elas já estão, inclusive, dentro de um contexto que ela está perdendo... Perdendo o controle. É, perdendo o controle. Aquele choro chantageista, aquele choro manipulador, e ela já começa a gritar. Eu pego... Ó, para. Cheira a florzinha. Sopra a velhinha. Cheira a florzinha. Sopra a velhinha. Mãe, eu não consigo parar de chorar. Consegue? Espera aí. Essa é a emoção sua. Você dá conta dela. Você começou a chorar? Você conseguiu começar. Você vai começar a parar. Aí... Parou. E agora? Então, pensa. O que é que você queria me falar mesmo? Ah, mãe, é porque minha irmã quebrou meu brinquedo? E vai. Ela vai elaborar o que é que é. Agora, o que nós temos que fazer? Eu tenho que regular essa emoção. Eu não posso deixar com que a emoção dela desregule a minha. Eu agir de uma forma irregular no vínculo com o outro. E dançar mais ainda essa mente e desestruturar essa emoção. Então, nós temos que, desde pequenininho, já ir ensinando a criança como ela vai moldar essa inteligência. Tá, Carla, não teve. Meu pai não fez. Minha mãe não fez. Foi o contrário. Tirar. Então, vamos fazer agora. É possível, então, um adulto aprender a ter. É possível. É possível aprender e o quê? Conhecer. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, vamos conhecer o que está dentro da gente. Será que você tem uma crença negativa que está acionando uma emoção negativa? Será que a crença é eu não presto para nada, eu não vou conseguir nada na vida? Se essa crença vem dentro do sujeito como, para mim, nada vai dar certo. Crícias irracionais. O Brasil não tem jeito. É muito mais difícil conseguir qualquer coisa aqui. Tem gente que fala que isso aí é uma maldição. E da perspectiva da psicologia. Você acha que é pura espiritualidade? Isso é uma maldição? Aquela coisa, a praga vai pegar na pessoa? Ou então, a dimensão da psique? Que essas falas, elas acabam mexendo com o sujeito, para além da questão da espiritualidade. Como é que você entende? Eu entendo que as duas coisas influenciam em muito. Vamos colocar em contexto de Brasil. Há um ano atrás, estávamos orando muito pelo Brasil, pedindo para que o Brasil fosse do Senhor Jesus, e que o Brasil fosse uma terra santa, e que o Senhor estivesse no controle. Para mim, essas falcatruas, essas coisas todas vindo à tona, é o próprio Cristo trazendo essas coisas que estavam por debaixo do pano. Porque você vê que tem hora que a coisa parece do nada. É. De onde? Gente, a vida inteira isso foi feita. Por que agora essa coisa subiu? Por que Deus não deixa nada? Estou trazendo a luz, né? Só tem que aí agora o próprio crente que orou e pediu para que Deus fosse o Senhor do Brasil e que tomasse conta, ah, não tem jeito para isso, porque eles agora estão dominados pelo demônio. Então, você vê que há uma total falta de coerência espiritual e emocional. Porque se eu orei e eu creio, eu acredito, eu, para mim, eu encargo quem está agindo ao Senhor. Porque eu criei, eu olhei com certeza, sabendo que Ele ia fazer a diferença no nosso país. E Ele vai trazer as porcariadas e vai trazer a tona e aquele que, inclusive, não tem, te cuida, porque a coisa vai sair, vai mostrar. Ah, agora só tem que o quê? Eu tenho que andar nessa coerência com Ele. Então, Ele que é o meu governador, Ele que é o meu Senhor. Então, o país, Ele está na situação dEle, mas o meu Deus não está em crise. Então, eu posso continuar fazendo as minhas coisas, envolvendo a minha situação. Eu posso ter equilíbrio sobre o meu trabalho, sobre a minha vida e continuar tocando, crendo que o quê? O meu Deus, que é o Deus forte, age nas minhas emoções, me controla, muda as minhas crenças, muda a realidade da minha história e me transforma como um todo. Corpo, alma e espírito. Se a pessoa consegue entrar nesse link, ela supera toda e qualquer dificuldade. Por quê? Inteligência emocional é saber lidar diante de crises, é saber lidar com conflitos, é saber lidar com o inesperado. Se eu tenho essa coerência e eu tenho um braço forte, que é o Senhor, que faz além daquilo que eu dou conta, nem o diabo me toca. Então, essa consciência, o sujeito tem que aprender. Ele tem que saber gerenciar. Ele tem que saber, dentro dele, usar a capacidade e o potencial de inteligência que Deus já colocou, usar essa inteligência com a emocional e ativar esse espiritual para que Deus, inclusive, faça aquilo que ele não consegue fazer sozinho. Aí, eu tenho domínio próprio, aí os frutos do Espírito. E é interessante que grande parte dos frutos, ou grande parte do fruto do Espírito, tem a ver com a área emocional. Você mencionou o domínio próprio, mansidão, é impressionante. Longa-animidade, domínio próprio. Você vê que tudo é o quê? Eu saber dominar é o quê? O bicho de sete cabeças chamado emoção. Emoção. Carla, nós vamos ter um outro debate sobre... Eu quero conversar muito com você sobre a questão da psicologia do esporte e do cristão com o esporte. É uma área que tem me incomodado, mas nós vamos segurar isso aí para um próximo ente aberto. Tá bom? Eu quero saber essa questão do cristão torcedor, do cristão atleta. Muitas vezes, esse cristão enquanto atleta não se comporta como deveria, o cristão enquanto torcedor, mas nós vamos conversar no próximo ente aberto. Nós vamos cutucar muita gente. Bom, muito obrigado por hoje. Foi muito bom o bate-papo, viu, querida? Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.